Boa noite, povo, que eu cheguei Mas outra vez a presença meu vai andar Compartilha live, curte Oh Deus, eu me sinto constrangido Bora, presta atenção Morra Oxe, ah não A gente não vai ganhar um homem? Ah bicho, não Cara, pode ver que a maioria dos gols que a gente toma É sempre naquele cantinho do jogo ali, ó Da área Vamos ganhar um é foda Ah Oh mena moral O time do cara Vai ser sempre a mesma coisa Nossa Aff Vai 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 Olha que gol Olha o gol que a gente toma É um bate 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 Chama pra lá e chama pra cá Não, pô A gente tem time bom lá no clube, ouro Mas não pode porque a gente tem que ganhar Pra poder ter o direito de trocar o jogador, entendeu? É um desafio É um desafio Se a gente quisesse botar um time Ah, se a gente tivesse um time melhor eu tinha botado É que botaria aqui E estaria aqui, tipo Nem nessa divisão mais Mas só que A questão é que é meio que um desafio, tá ligado? É um desafio mesmo Pra quem joga sabe aí Aí, ó É um desafio A gente no ouro lá mesmo A gente já tá na Indo pra sétima, oitava divisão Já teria na oitava, né? Ó, Bahia, onde a bola sobra, velho Mas foda, velho Bora, 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 bora Dá pra botar esse bloco Ave Maria do céu Esse bate e rebate Opa aí, que filho de uma puta Ah, não É a mesma jogada que os caras fazem mesmo E aí o jogador não marca Para com isso, pô Rapaz, eu vou te contar Aí não, pô Mesmo gol toda hora Os caras só fazem essa jogada Fifa desgraçado, viu, velho Porra é essa, mano? Valeu Foi o quê, juiz? Vai tocar Ó, mesma jogada, galera Ó, mesma jogada É essa jogada ali que a galera faz Vai pelo cantinho ali E não tem jogador que marque O condenado Ó, o jeito que os caras tocam Fica, fica no cara Fica no cara Fica no cara Eita Matou o cara É você Ego Ó, vídeo, na moral Vou lhe contar Desertei o canto Ah, velho Na moral Essa daí Eu toco Não, velho Aí Oxi Oxi Mais uma goleada, galera Mais uma Ô, mano Na moral Eu acho muito difícil Jogar com esses caras, mano Infelizmente, galera Hoje Não rendeu nada Acho que a gente vai ter que jogar Umas a mais Antes de entrar No online, mano Agora Por que tu não tocou aí Agora, mano? Aí Eu quero ia fechar Voltei A gente vai ter que Desafio, velho É sério, galera Por que a gente foi Pegar esse desafio, velho? Mano, mas é isso aí Eu quero ver alguém Que faça isso aí Eu quero ver Alguém que pegue Um time bronze E tem que Levar Sem condições, pô Eu já fiz isso No squad É, no squad Falei ainda Pro cara Eu Eu tentei voltar, velho Mas os caras Não voltam, não Os caras É ruim mesmo Vai, porra Primeiro, viu? Primeiro Meu Meu Deus Bora, presta atenção Ô meu Meu Deus Meu Deus Do céu Vai fazer Não perde não Não perde não Pelo amor de Deus Isso Isso Garotinho A pelota Tá voltando Viu? Galera A gente nunca consegue Segurar resultado Vamos jogar ainda Na segurança Lança Ó o jogo Ó o jogo Já roubando Ó o jogo Opa aí Ó o pai É muito roubado Gente Isso aí não existe não A gente tira a bola Joga certinho Tira a bola Porra, velho Já é, Carrão Valeu amanhã na resenha, papai Valeu, Carrão Valeu por ter ficado Até agora, meu irmão Porra, velho Ah, papai Que filho de rapariga, velho Nossa Viu, moleque Mas ali era pra matar o jogo Tomou Ah, velho Ali foi erro muito teu Meu Deus Gente A gente não consegue Segurar a placar, galera Não consegue segurar a placar Mas ali era pra tu ter feito Que mole da porra Ah, não Aí não Aí não Aí não, porra O cara marca a pênalti Pelo amor de Deus Sai daí Aí é muito roubo, gente Aí não, galera Aí não Aí não Aí é difícil, velho É difícil, galera Aí é demais, velho É demais, é demais É, galera Tá complicado Muito complicado Até Tô dizendo Tô ganhando de 2x0, porra 2x0 Alguém falou alguma coisa Na Twitch ali Não Ah, cê é doido Pênalti Pênalti E o pênalti E o pênalti Falei Eita Rapaz Complicou a situação É, galera Tá difícil Obrigado pela presença Certo Calma Calma Vol, vol, vol Ai, bora lá, gente Bora, galera Bora, bora Isso que é uma bola Ah, ah, cês viram, né, galera Cês viram Essa, essa Eu juro pra você Eu vou clipar Eu vou clipar Sabe por quê? Sabe por quê? Porque isso é um roubo Pra gente perder, mano Isso aí é foda Bora, se concentra, galera Vamos jogar concentrado Estamos falando um pouco aqui agora Porque Boa É isso Agora eu vou voltar Vou marcar aqui a linha de passe Vou aguentar aqui Vou aguentar aqui Vou aguentar na linha de passe Vou aguentar na linha de passe aqui Meu goleiro Galera, não é fácil, não Presta atenção Presta atenção Senão a gente toma Não De cabeça Ah, não Pera, velho Pelo amor de Deus Jogo ladrão Não toca aqui, não Deus é mais Vai, porra Essa a gente vai levar, velho Na moral, é outra Na moral, gente A corrente do bem aí Faz a corrente do bem aí, velho Na moral A gente precisa, velho A gente precisa É isso que a gente precisa, gente Vem Aí, velho Boa, garoto Boa, gostei Gostei Ah, filho da puta Aê, descrae Porque bicho Vou lhe contar Gui, compartilha a live aí Pra um dos seus amigos Que gosta de FIFA Curte a live aí Não esquece de curtir a live Que isso é importante Galera, até agora Já tem duas horas de live A gente não ganhou Uma até agora Ó, galera Ó, galera Pra vocês entenderem A dificuldade que a gente tem Ó o time da gente aí, ó Overall 70, 61, 70, 69 Tudo jogado ruim Ó o time dos caras, ó 81, 79, 79, 84 Só o galera Até que esse time aqui Não tá, ó Mano, não é ou não é? É, ó Vendo? Então, infelizmente E não esquece de curtir a live Porque isso engaja pra caramba É, dá aquele like aí, viu Boa Jogou demais É nóis Galera Clipa aí Quem tiver na Twitch aí Clipa aí Clipa esse gol aí Por favor Por favor Se o cara não quitar, viu Porque os caras é assim Cês viram, né, galera A gente ficou tomando 9, 8, 7 A gente não quita Aqui a gente vai até o fim Até o fim Golaço, viu Gui aí Foi golaço, viu Golaço Cê viu aí Gui falando Golaço Foi golaço Agora eu acho que desandou, viu Agora desandou Aí, ó Quitou, tá vendo? Quitou Quitou, não aguenta Nós é homem, pô Nós é macho Bora No meio do teu O nome do time do cara No meio do teu Bora Que tem como Às vezes dar bug aí Meu irmão Não adianta Galera Primeira vitória Do Do momento aí Primeira vitorinha Encara Messi Galera nova contratação Encara Messi Rapaz Até que enfim Entregar o nosso atacante É Pra gente pegar um prata Pra não precisar gastar Galera Aí, tá vendo? Ó Fechou A gente manda e pega O pacotinho prata Fechou lá Pronto Resgatamos o pacote mesmo Vamos abrir agora a prata Pra ver se vir Um zagueiro prata Agora, galera Ó Vamos lá Vamos abrir 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 Chega pra loja Tomara que venha Um zagueiro Imagina Não ver um zagueiro Lateral direito Pode ter chance De jogar na zaga, né? Essa coisa E a gente pode trocar Depois esse lateral direito Veio o zagueiro O único Peba Mas veio Se eu ver Se tem outro A gente pode trocar O lateral direito, né? Não sei Ó, velho A moeda aí, galera Sabe o que a gente pode fazer? A gente já tem mais Molde, LD Pesquisa Peraí Esse é Ritmo 55 E aí? Bora deixar na mão aí Da galera E aí, galera Bota aqui Não, vai pelo visto aí Dá pra ver Que é esse bicho Não O outro mesmo Melhor Ó No Ritmo Esse bicho aqui tem mais Mas na defesa O de lá tem mais Mas é por favor Vou ganhar em trozamento nenhum, ó Aqui ganha dois em trozamento Bote esse Bote ele Mas ele é ruim demais, né? 55 de ritmo Esse maconheiro Ó, não tenho nenhum Nenhum Playstyle de defesa Não, tem que ser o outro mesmo Tem que ser o Otavares É galera Vamos com esse aqui É o único zagueiro que a gente tem É galera O melhor jogador do bronze aí Ficou aí É Buterruf Tá quase saindo do nosso time Mas jogou muito 48 partidas 23 gols Marcado Quase metade Quanto a gente foi até que horas de live? A gente foi até meia noite ontem, não foi? É, mas hoje só vamos até 11 Vamos até 11 Vamos até 11 hoje, galera Isso é doido, velho Eita, esse goleiro salvou aí, viu, gente? É muito passe errado, velho Real Olha pra aí, velho Que miserável, velho Sabia Tu é doido, mano É muito passe errado o nosso time, mano Ah, velho Fiquei impedido Fiz a boa Ah, meu Deus do céu Jesus Fifa É, é o Fifa Mas como trocou de nome É EA Ah, que passe Não tá concentrado, não, né? Como é que concentra, mano? Se os caras não jogam bem Aí, ó Olha 3x0, gol contra 2x0 já 3x0 já Isso aqui Olha Nem com prata resolver Mas é, pô Os prata é ruim ainda, pô A gente tem um desafio enorme Imagina a gente chegar em outra divisão É só o começo, Gui É só A gente tem um desafio enorme Ai, velho Não tem medo aqui, Gui Tinha, não É, eu vi lá Cometeu o gol É, eu cheguei Respondi lá Vai Calma Calma É Calma, calma Tem muito jogo ainda Tem muito jogo ainda Concentra, amigo Nada de Vou acompanhar a música aí Não dá não Não aguenta não Não aguenta não É muito roubado o jogo Rapaz Tirar aqui Ô, puxa Eu botei pra baixo Pablo, esse FIFA é estranho Mas não joga direito Estão jogando na raça mesmo Todos desse ano Jogadores muito estranhos É, velho É o que? Ele falou assim, ó Esse FIFA tá estranho Mas não joga direito Ele todo Deslizando Um jogador muito estranho É, parceiro Isso aí é complicado Mas só que o nosso problema aí agora É que os caras é duro, duro Dormimos Os caras não se move, mano Os caras não se move Bora Jogando na raça Tá jogando na raiva aqui Aquela mesma coisa lá Jogando na raça Beleza. Ave Maria do céu. Ah não, aí não. Tirei a bola galera, empate. Empate os caras, que rindo já ali ó. Eu vou lhe dizer, tu foi buscado galera. Tu foi buscar esse aqui. 3 a 0. Cê é doido. Partida como vitória para nós. Partida como vitória para nós. Partida como vitória, porque eu vou lhe contar. Essa daí... Começa o babo aí, que eu vou ali pegar uma água de coco. Ah tá aí. Tem que deixar aqui o microfone. Pera aí galera, vocês estão... Vou pegar uma água aqui. Vou pegar uma água aqui também, pera aí rapidinho. Um break, um break, um break, um break, só para poder tomar água aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. empate dá o que Guilherme tá perguntando não dá nada é que nem derrota mas tá errado isso empate dá a mesma não que raiva esse jogo não não tem time real não é é foda para ser e aí o faminto sempre sei porque aí ó agora o que aí ó a partida para subir para subir nunca sempre é difícil muito difícil já pensou se a gente virasse esse jogo rapaz eu chorava o convidado ele tem que jogar o primeiro tempo é cada um joga um tempo é mas isso vai ser bem difícil acontecer mas quase aconteceu ai meu Deus o cara tem bem Edman é aí volta o gol amanhã olha eu jogo o FIFA 23 se puder jogar se puder jogar entendi a gente tá ó ó a papo ra é e aí é mim uma coisa mano joga pela mesma coisa é joguinho de canto ó ó gente não toma não ó se pegar um cara rápido se uspão vou botar nessa puta parece uma a não não ele demora demais para tocar rapaz não 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 ó ó ó ó ó ó ó mesma coisa não tira não tira não tira não tira a mesma jogada olha ó ó tentando tirar a bola ó não tira tem jeito é a mesma jogada não adianta não adianta não adianta e não tem como tirar tá e a gente não tem como fazer essa jogada por conta que nós jogadores é ruim é é difícil não é fácil não viu nem te faz um gol vai puta puta e e e e e e assim, para ir ver. Eu! É isso! Tentei! Ave Maria do Céu! Ah não, isso não foi pênalti não, gente. Não foi pênalti não, foi falta essa porra dessa. Não! Ah bicho, não tem como ganhar não. Não tem como ganhar não gente, vocês precisam ver. É galera, é difícil ver. Porque a gente chega lá na frente e não faz gol. Ó bicho, chega. Fica à vontade aí. Os caras fazem a mesma jogadinha galera. Vai, vai, vai. Vai filho da puta punheteiro da desgraça. Valtou. Isso, fez o fino. Vai! Vai não, vai não, vai não. É inacreditável como esse jogo trola mesmo a gente. vai. Não, calma. Perdi não, perdi não. Ah não, você viu. Eu tava impedido aí galera. Por que a gente não ganha? A gente não ganha por isso aí. A gente faz o volume de jogo. Mas não faz os gols, pô. Aí fica difícil, pô. Aí fica difícil. Fica difícil, pô. Não tem como ganhar não, pô. Aí pô, um jogo desse aí, pô. A gente jogando com um time desse aqui. É o time do cara, pô. É verdade. Pai perde muito gol, velho. Perde muito gol, não dá não. Sabe o que eu tava me lembrando aqui? Aí esse bicho aqui, ó. Jogou o fino. Olha o time do cara, velho. Opa, que mané. Ó o Ascension. Mas perde muito gol, mano. Aí ó. Ah, Vitão. Pra poder partir pra próxima. E aí. Vamos ver qual vai ser o capeta que a gente vai ver. Acho que tem Neymar. Tem Neymar não. Desespero, velho. Pode ver, pô. Aí o cara chega aqui de qualquer jeito, ó. Aí ó. Tá vendo aí? Que parolha, velho. Isso aí é... Os caras não tem nem domínio. Difícil, né? Se a gente não chegasse, não criasse nada, mas a gente cria, pô. Essa é a grande questão. Toma. A gente toma, não sai com o zagueiro, não. Animal. Já tá na merda faz tempo. Não tire zagueiro, não. Toca a bola. Ah, não. Sai daí, velho. Ok, pênalti aí, gente, ok? Oxi. O vulgo é ladrão, mano. De qualquer jeito. Matamos três. E se fodeu, vinte. Pênalti de novo? De novo? Ai, 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 meu velho. Essa é pra kit. Não, não vou quitar, não. Pênalti. Cadê que não marca pênalti aí? Pênalti. É, a gente tá zicado, gente. Zicadíssimo. Toca, merda. Vai em cima. Eu sei que ele vai tocar em algum canto. Toca ele vai. Não vai nada. O baba tá difícil. Com esses bronzezinhos aí. Os pratinhos já, né? Na verdade, só tem um bronze agora. Toca, misera. E aí, se eu for a goleada, ó, se eu for a goleada, ó, se eu for o dia das goleadas. Sem rendimento hoje. Sem rendimento. Ó, os caras não marcam, ó. O goleiro parece, ó. Não, não, gente. É o mal. Esse é um dos grandes problemas do FIFA, porque favorece demais pra quem... Tá derivando. Oi? Pra quem tá derivando? O jogador chega a ficar podre. Pênalti. Barreou, legal. Bom. É melhor, galera, fazer isso aí, porque senão ele ia dar pausa e ia demorar mais anos, né? É, galera, por hoje... Não rendeu nada. Complicado, né? Hoje não... Se não tivesse ponto controle, eu acho que a gente já teria sido rebaixado. Legal. Ai, gente, hoje não rendeu nada. Do lugar de onde a gente começou, a gente ficou. Vamos encerrar por aqui. Hoje não tá rendendo. Amanhã a gente tá de volta aí. Infelizmente, é a tarde aí. Valeu, Gui. Obrigado. Valeu, Gui. A gente também. Ficou aí. Valeu. Um abração. Valeu. Amanhã estamos aí praticamente no mesmo horário. Oito horas. Três horas de live aí, viu? Obrigadão. Aquele abraço. Você que acompanhou até agora, na Twitch, no TikTok, do bronze ao ouro, não é fácil. Eu quero ver se alguém tem coragem de fazer isso aí. De ficar tomando porrada até levar o time. Deixa eu ver como é que ficou o time aqui, ó, galera. Estamos aí pra mais uma vitória. Ou seja, significa que a gente ganhou uma, duas, três, duas, quatro, seis, oito, nove, né? Nove. Dois, quatro, cinco, nove, dez. Ganhamos dez. Precisa de mais um aí, Vitória, pra poder começar a trocar os prata pelos ouro comum. É isso. Mas é isso aí. Valeu? Amanhã estamos de volta.